O primeiro passo de como usar a Netflix na TV é você acessar o aplicativo da Netflix você vai navegar aqui até o aplicativo e vai tocar aqui na opção e aí vai acontecer o carregamento do aplicativo talvez seja necessário você efetuar o login no aplicativo o login não é complexo aqui no meu caso especificamente eu já vou entrar logado mas eu vou te mostrar também como que é mais ou menos para você efetuar o login então eu estou tocando aqui no meu perfil o meu perfil no caso é um perfil que tem senha pode ser que o seu não tenha existe essa possibilidade de colocar mas precisa ser feito o procedimento por fora da televisão tem que ser no celular então eu vou sair aqui rapidamente só para eu te mostrar mais ou menos como que é o procedimento aqui de inserção da informação da conta login no aplicativo então eu vou sair aqui vou tocar aqui para sair eu vou deslogar e aí uma vez que você fez a instalação do aplicativo e para isso você pode ir na Play Store se for Google TV ou se for Android TV ou você vai na loja específica se for por exemplo uma Samsung você vai na loja da Samsung aí na televisão e faz a instalação e por aí vai cada dispositivo tem sua própria loja então você para poder entrar aqui você vai tocar na opção de entrar e vai ser direcionado aqui para essas duas possibilidades a primeira delas é você ir no seu celular ou no seu computador e digitar olha só netflix.com barra tem que reparar que essa barra é a barra que está do lado direito você tem duas barrinhas dois símbolos de barra tem a barra e a contra barra então você tem a barra do lado direito e aí você escreve TV9 e aí lá vai pedir para você fazer a leitura do QR Code você vai fazer a leitura e aí você com o teclado do celular vai fazer login com a sua conta e com a sua senha aí da netflix outro caminho como você está vendo aqui é usar o celular é usar o controle remoto você toca aqui e seleciona e aí você tem a opção de digitar o endereço da sua conta e tocar em próximo depois digitar a senha da sua conta e tocar em próximo feito isso você vai efetuar o login normalmente aí para poder acessar o aplicativo e se de repente você tiver aí com uma conta que não é a sua você pode tocar aqui pode voltar você pode procurar que se você tiver na Android TV ou no Google TV procurar pelo menu de configurações o símbolo aqui da engrenagem e aí você vai procurar apps ou aplicativos uma dessas duas opções vai em ver todos os apps vai procurar em ordem alfabética aqui pelo aplicativo vai tocar sobre ele vai procurar essa opção aqui limpar dados tocou nessa opção toque ok e se você estava com uma conta logada agora é só dar um passinho para trás voltar para a tela inicial e abrir o aplicativo que você vai conseguir logar com a sua outra conta com a conta nova vamos colocar assim se já estava logado com outra conta às vezes uma conta que está pausada não está continuando o funcionamento a pessoa deixou de pagar e você quer logar com a sua própria conta você estava compartilhando a pessoa deixou de pagar você quer logar com a sua própria conta e eu te mostrei como que loga então efetuou o login pode ser que você seja já direcionado para a tela inicial da Netflix no meu caso especificamente eu tenho aqui essa opção de acessar os perfis igual eu havia falado para você você pode selecionar aqui a senha se for o caso eu tenho aqui um perfil só para teste assim é bem simples é para gravar vídeo mesmo e aqui na tela inicial do aplicativo da Netflix você vai ter várias possibilidades a primeira delas é navegar aqui nos conteúdos e é interessante que você saiba que geralmente o conteúdo que está mais em alta ele vai estar sempre na parte de cima da TV você tem a opção de acessar se você quiser descendo um pouquinho navegando você tem lançamentos e você pode ir aqui para a direita ou para a esquerda e acessar esses lançamentos você tem principais escolhas para mim que são recomendações pode navegar em alta você tem a possibilidade de produção de Hollywood tem várias categorias aqui que você pode acessar os conteúdos eles estão divididos como você está vendo tem vários tipos de conteúdo e você pode explorar isso você movimentando aqui o cursor totalmente para a esquerda ou independente do lado que tiver o seu menu para o lado do menu você vai ter buscar início bombando que é o que está em alta séries filmes categorias minha lista tá de baixo para cima o minha lista é aquilo que foi adicionado aos favoritos eu mostro logo em seguida com o que você faz para adicionar um conteúdo aos favoritos tá bom categoria se você tocar aqui aí você pode selecionar né aqui você tem drama comédia adrenalina para toda a família terror documentários animes tem várias possibilidades você vai descendo tá e você tem vários aqui no caso são gêneros tá toquei para a esquerda você pode buscar só por filme se você quiser um filme você pode buscar só por série se você quiser série vou tocar em série para você ver vai trazer somente séries é um filtro que você tem para acessar o conteúdo também subdividido tá igual eu te falei por categorias né então você tem o bombando que é tudo aquilo que está em alta dentre outros clientes né o pessoal está gostando mais está achando mais legal né dando tocando para o lado esquerdo novamente eu tenho o botão de início que eu vou para a tela principal com todas as opções né como você já percebeu e aí na tela principal eu vou ter como eu disse toquei aqui o símbolo da casinha eu vou para a tecla home né o botão home que é a página principal aquela quando você entra né você volta para as opções normais tá não tem tanta diferença aqui a não ser que você está navegando por exemplo em séries né e aí eu quero voltar aqui com tudo aberto eu toco em início né e ele traz tudo aberto por exemplo até que a consulta posso tocar em buscar e eu posso digitar o nome que eu quiser aqui letra por letra ou por exemplo vamos fazer uma consulta rápida aqui ó né vou tocar aqui como você está vendo ó aqui eu dou um espacinho ó tem duas opções aqui eu dou um espacinho e aqui eu limpo né você vê eu posso limpar aqui ó limpei uma letrinha tá vendo ó como você está vendo ou talvez você não está vendo está aparecendo aqui em cima ó tá vendo dou um espacinho que está do lado esquerdo ó vou no W tá vendo estou começando a fazer o filtro quanto mais eu vou pressionando mais vai filtrando e vão sobrando menos opções né então olha só então é isso basicamente vou selecionar aqui por exemplo seleciono cheguei aqui na opção tá vendo aí eu posso se eu quiser dar um joia né quer dizer dar um joia que gostei um dislike tá vendo amei quer dizer dois joias de uma vez né tem a opção aqui de tocar em temporada tá vendo e já acessar aqui as opções das temporadas e já abriu né então passeio pra trás vou voltar lá novamente pra você conseguir entender ó na verdade eu toquei em episódios e mais segunda opção né e aí eu tenho a opção de vir aqui selecionar ó do lado de cá as temporadas tá do lado esquerdo do lado voltei ó do lado esquerdo temporadas do lado direito os episódios tá bom posso navegar aqui do lado esquerdo ainda eu tenho a opção de trailer inclusive tá no topo eu tenho um nome e tenho uma informação ali de relevância tem a última vez que foi publicada a temporada quantas temporadas tem disponível vou dar um passinho pra trás tá eu tenho mais opções idioma e legenda que eu posso ajustar aqui ó as legendas estão desligadas interessante ligar a legenda quando você tem o idioma inglês alemão algum outro idioma que não seja o português tá porque não faz sentido estar em português e ter legenda tá tem também a opção ó como você tá vendo ó aqui tá mostrando as legendas né mais pra baixo eu tenho a opção de idioma tá vendo ó inglês descrição do áudio inglês original português português com descrição do áudio por aí vai né então nós temos algumas opções aqui né mais pra baixo eu tenho a opção de remover da minha lista tá então se eu remover da minha lista eu tenho um botãozinho de adicionar a minha lista que é colocar nos favoritos aquilo que eu quero assistir uma hora mas não agora tá então se eu descer um pouco mais eu tenho créditos e mais informações e aí são informações tá vendo criação qual que é o elenco quais são os gêneros que tá relacionado ali né qual que é a classificação etária né então você tem algumas possibilidades como você viu né aqui um pouco acima que eu não falei mas faz muito sentido eu tenho um nome aí tem as temporadas aí tem as tecnologias tá que estão relacionadas aqui aí tem aqui a classificação etária e tenho aqui ó uma sinopse assista toda a temporada terceira agora o bruxo Geralt caça monstros por dinheiro a feiticeira Yennefer não se encaixa a princesa Ciri tem um poder enorme e os três estão ligados pelo destino tá então assim eu tenho a sinopse tem algumas possibilidades aqui como você tá vendo né tô dando um passinho pra trás né e se eu der mais um passinho pra trás saiba essa parte de busca saiba essa parte de conteúdo olha só né mais um passinho tá vendo que aqui eu não tô saindo se eu descer e tocar início eu vou pra tela inicial nós achamos uma uma funcionalidade né um motivo pra acessar a opção de início né e o que mais que eu vou ter aqui se eu toco ainda pro lado esquerdo eu posso vir aqui em minha lista porque eu lembra que eu adicionei na minha lista dos favoritos olha só eu tenho aqui esses conteúdos que foram adicionados como você tá vendo né então se eu for lá agora ó dá um passinho pra trás e outro vou lá em cima no início vou procurar aqui ó vamos procurar alguma coisa bem legal alguma coisa aleatória pronto já tá bom já decidi mais vou tocar aqui em narcos por exemplo e vou rolar um pouquinho abaixo até ter a opção de adicionar a minha lista tá vendo toquei e adicionou se eu der um passinho pro lado depois pra esquerda depois procurar aqui em minha lista que é os favoritos eu vou ver que o narcos tá adicionado aqui ó é a primeira opção tá tá lá então assim é simples é tranquilo de usar tá e aí se você de repente você precisar aí de sair e fechar o aplicativo né primeira coisa tô nessa tela vou pra esquerda tá vou ter esse menuzinho vou descer o menuzinho até chegar em notificações mais ou menos eu vou tocar mais pro lado da direita tá e novamente eu tenho a opção de fechar a Netflix ele vai encerrar o aplicativo tá geralmente o controle se você apertar o controle ele tem aquele aplicativo ou aquele botão rápido que vai direto no aplicativo e já pré-carrega sem necessidade de você ficar procurando né então você tem essa possibilidade aí se você quiser então ele vai carregar a aplicação e ele vai dar a opção como eu já te falei de acessar o perfil tá vou selecionar o perfil que eu quero e vou tocar aqui na opção de senha tem também a opção tá vendo que tem um lápis ó olha só tem um lápis aqui do lado né então se eu for pro lado olha só tô indo pra esquerda e tocar aqui eu tenho a opção olha só de trocar o nome trocar o ícone trocar o idioma tá tem a opção aqui ó tá vendo tá falando qual que é a classificação etária né e eu posso trocar em concluído né então são algumas opções poucas opções né mas já são opções que eu tenho se eu quiser né são algumas opções então tem essa possibilidade né igual você viu e posso também tocar pra logar digitando a senha então é eu tenho a opção de logar tenho a opção de escolher meu conteúdo aqui né eu posso escolher um conteúdo qualquer que eu quiser né posso tocar pra iniciar aqui tocando no segundo play ele vai começar a carregar pra mim e eu já vou pausar esse conteúdo ó pausei o conteúdo né e aqui se eu toco pra cima olha só eu tenho a opção de assistir desde o início começar de novo eu tenho a opção de sair voltar pra tela inicial eu tenho a opção de próximo episódio avançar tá certo são algumas opções que eu tenho tá mais pra baixo ó tá vendo que eu tenho algumas opções eu tô selecionando aqui o idioma né posso tocar a língua aqui posso adicionar uma legenda posso tocar em outro e posso tocar no símbolo da engrenagem bem à direita toquei nessa opção aí eu vou ter a opção tá vendo aqui ó de mudar o tamanho da fonte a cor da fonte vou lá de novo ó saiu acabou saindo né toco na engrenagem posso mudar ó se eu vou pro lado diminuo a fonte aumenta a fonte tá vendo aumento bastante a fonte né se eu tocar em estilo eu vou mexer na cor tá vendo colocar um fundo colocar um destaque tá vendo são opções que eu tenho se eu quiser né é bem interessante vou deixar no padrão mesmo né e no tamanho médio que é bem legal então eu tenho várias opções tá mas sempre lembrando que eu tenho aqui as possibilidades que eu tenho aqui dentro do aplicativo na televisão elas são limitadas se você for considerar as opções que eu tenho no celular e as opções que eu tenho dentro aí do site lá da Netflix que aí eu já posso gerenciar forma de pagamento alterar o e-mail alterar o telefone mudar o ciclo de pagamento mudar a data de vencimento ver o histórico tem várias possibilidades lá dentro eu consigo saber quais são os dispositivos que estão logados tem muita coisa que não tem na televisão porque a televisão ela tá mais focada pra você executar aquilo ali você pode entrar no site da Netflix fazer o login com a sua conta né e ter acesso a parte mais administrativa tá certo então é simples é tranquilo e se esse vídeo te ajudou de alguma forma se inscreve no canal eu sou o Thiago te vejo no próximo vídeo e aí Tchau.